Música Pessoas entre 7 e 25 anos são o público alvo do projeto Esporte Social Com a modalidade do atletismo e a natação em destaque Os treinos serão realizados em dois lugares na cidade de Campinas No São Bernardo e no DIC 6 O PES é um projeto que tem como proponente a IAPC Campinas Juntamente com a PUC Campinas, a Prefeitura da cidade de Campinas e a OAB Que a gente faz o trabalho voltado para as pessoas que tem tanto deficiência Quanto sem deficiência, crianças, jovens e adolescentes E aí a gente desenvolve a modalidade de atletismo Fazendo com que essas pessoas tenham essa vivência social e essa prática esportiva Através da modalidade A ação vai contemplar 240 alunos do município Sendo 30% das vagas voltadas para as pessoas com deficiência Atendidas por alguma entidade assistencial ou matriculadas em escolas públicas Pelo menos 1.200 pessoas serão beneficiadas indiretamente com um projeto que tem a duração de um ano Sobretudo a gente pensa na ludicidade voltada para a criança Então quando a gente faz esse trabalho que traz a criança para o esporte A gente tem que lembrar sempre que a criança tem que brincar Então a gente tenta sempre desenvolver a corrida, os arremessos, os lançamentos, os saltos Para que a criança aprenda brincando, se divirta fazendo a modalidade E se tiver um destaque a gente consegue alavancar essa criança para as competições esportivas Que as crianças elas começam a levar o esporte mais a sério E começam a entender o próprio corpo através das modalidades que eles praticam Então uma criança começa correndo de um jeito Aí você aplica uma técnica, já começa a melhorar, já começa a saltar melhor, arremessar melhor Então essa mudança voltada para a criança que vai levando até a sua vida adolescência E se transformando em um adulto ativo é tudo que a gente quer Porque a gente vem num mundo em que a criança não pratica os esportes Então quando a gente coloca essa criança para praticar, para jogar, para fazer o atletismo Elas se desenvolvem e começam a ter esse repertório motor que leva para a vida inteira Para mais informações do projeto, entre em contato com o telefone A gente faz uma avaliação com essa criança e a criança tem que ter o atestado de aptidão física Liberado pelo médico para que possa praticar a modalidade Se é uma criança com deficiência tem que trazer o laudo médico dessa criança E tem que estar apto a praticar o esporte, tem que gostar de vivenciar essa modalidade E tem que estar apto a praticar, 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 tem que estar apt